Bom gente, hoje vocês podem tá vendo aí que a gente tá aqui na nova atualização de One Piece, velho, do anime Battlegrounds, galera, sim, velho, é aquele jogo de animes aí que eu tô jogando e tô bem viciadinho, vocês viram ali, né, que tava a nova atualização, que veio novos personagens, veio um bocado de coisa nova, galera, eu acho que se... não tem um lugar que mostra pra gente. Mas, bom, a gente vai lá pro novo mundo, galera, pra nova ilha de One Piece, vamos ver aí como é que tá os três novos bosses pra gente enfrentar, vamos tentar aí pegar alguma habilidade de One Piece, vamos também tentar aí pegar algum personagem de One Piece, né, velho, qualquer coisa relacionada a One Piece seria bom, porque, né, One Piece é meu anime favorito, cara, então é a primeira vez que tá tendo a atualização dele aqui, né, então eu quero tentar pegar aí o máximo de coisa e derrotar o máximo de boss também, cara. Mas, bom, eu já fiquei sabendo aqui, cara, que tem boss lá, level 400, galera, sim, mano, level 400, então vai ser um pouquinho difícil aí pra gente derrotar, porque vocês podem ver que eu tô level 70, né, e eu não tenho tantos personagens fortes assim, ó, se eu mostrar pra vocês aqui no nosso Fighters, o meu mais forte aqui tá sendo a nossa querida aqui, né, a... esqueci o nome dela. Mas, bom, se qualquer coisa a gente não conseguir derrotar, galera, eu vou ter que apelar aí pros Roblox e vamos ter que comprar aí 120 mil gemas pra gente poder upar o poder da nossa... da nossa personagem mais forte, né, porque, tipo assim, ela é bem forte, só que ela é muito barata também, galera. E, bom, quanto isso que a gente vai inular, não esquece aí de passar na minha lojinha do Roblox, tá certo? Tá na descrição aí, e também não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que ajuda muito aqui o canal, beleza? Então, vambora. Mano, andar no mar desse jogo aqui é muito bom, velho, é um dos mais satisfatórios que tem, eu acho, tirando... tirando, acho que o do... do... do Grand Peas, cara, acho que esse daqui é o melhor, mais legal de se andar aqui ter. Olha isso, o barco faz drift, galera. Ih, eu acho que não é aqui que a gente tem que ir não, hein? Será que é aqui? Ah, não, é aqui sim, ó, parece Punk Hazard, não parece? Ó, é exatamente, ó, meio... meio gelo, meio fogo, cara, é... isso daqui é Punk Hazard, galera, meu pai de céu. Então, o mapa atual se passa em Punk Hazard, galera, olha a vida que é pra destruir esses negócios aqui, velho, meio amigo do céu. Mesmo que a gente tenha essa espadinha aqui que dê 170 de dano, fica difícil ainda. Deixa eu ver se no shopping veio alguma Game Pass nova? Não, não veio nenhuma Game Pass nova não, galera, então um F. Ó, vamos destruir esse barrilzão aqui, galera, porque eu tô curioso pra saber o que que ele vai dar de boa. Olha o level do... nem é boss, cara, é se literalmente um cientista level 4... Mano, é um absurdo de level isso aqui, cê é louco. Tá, pegamos aqui bem pouquinho coisa, vou aproveitar e vou upar aqui a nossa queridíssima aqui, o DPS dela, ó, foi pro level 15. Cadê? Onde é que o negócio tá mandando a gente ir? Uai, tá mandando eu ir pro mesmo... não entendi, tá mandando eu ir pro lugar da onde a gente acabou de chegar? Como assim, cara? Vamos pra lá, então, né? Deixa eu ver aqui, galera. Tô seguindo o ponteiro, gente. Vamos ver o que que o ponteiro quer comigo, ó. Entrei. Ué, ele tá mandando eu vir pra ilha literalmente onde eu tô, velho. Calma, galera, vamos lá, vamos seguir esse ponteiro aqui de novo. Só pra gente... calma aí. Ali é... tá, tá. Aqui é o quê? Aqui é a Labasta, né? Será que aqui é a Labasta? Ó, ele mandou a gente vir pra cá, galera. Vamos ver o que que tem aqui de legal. Ó, tem um bauzão de diamante lá em cima, ó. Eita, pega. Tem um bauzão de diamante lá em cima, ó. Tá, chegamos. Vamos ver aqui o level. Level 200, vai. 200 dá pra enfrentar, galera. Vamos entrar aqui no Joy. Vamos spawnar aqui loucamente a nossa personagem. A gente já pode ver aqui que tem o quê? Tem o Milhawk, tem o Kaido, tem também... Eita, pegou. Só tenho a habilidade sem querer. Tem o Kaido, barba negra e tem a Big Mom, galera. E o Barba Branca também. Ó, é porque o Barba Branca tá mó pequenininho, velho. O Barba Branca tá melhor que a gente, rapaziada. Meu pai do céu. E tem o Kaido aqui, ó, galera. O Kaido é o bauz daqui, velho. O Daiko. Ele tem 218 mil de vida. Nem um pouco, né, galera? E eu vou ajudar a bater aqui, galera, porque com isso aí a gente farma XP, cara. XPzinho, ó. Tá vendo lá embaixo? A gente tá level 72. Se eu apertar a tab, vocês vão ver ali, ó. Level 72, mano. 72 é muito bom. Aí, eu tô pensando em a gente ir pro mundo público, tá certo? Pra ter pessoas pra ajudar a gente, velho. Vou spawnar um pouco aqui de outros personagens. Tipo esse aqui, mesmo sendo um absurdo de cara. E o servidor tá lagado, ó. Vocês podem ver que o personagem não sai do lugar ali, ó. Olha isso. Lagou, galera. Olha, do nada teleportou lá pra frente. Cê é louco? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Ah, galera. Acho que eu só vou spawnar esses mesmo, ó. Se a gente vir aqui em Fighters, a gente pode ver que o DPC dos outros é horrivelmente horrível perto desses dois, né? E esse ainda é ruim perto desse também. Então vamos deixar só essas duas turmas aí mesmo, galera. Por enquanto tá bom. Senão eu vou acabar ficando sem dinheiro nenhum também, cara. É, acabaram de derrotar todos os meus NPC, velho. Eu vou ter que spawnar mais, mano. As Big Mons é muito forte, galera. Aqui é difícil, mano. Cê é louco? Olha isso. E travaram ali de novo, mano. Deixa eu flodar aqui o dedo nesse negócio aqui. Ó, do nada elas teleportam pra lá. Elas não vão andando que nem normalmente ia, não. Ó, olha, olha. Vai teleportando e vai chegando a NPC lá pra ajudar. Eita, pega. Apertei tecla sem querer. Tá, vamos spawnar mais aqui, galera. Então eu tô spawnando o máximo aqui que a gente pode. Pelo menos esse aqui a gente tem que derrotar, galera. Um, umzinho, velho. Porque eu acho que a gente não consegue derrotar o de level 400, não. Que eu tomei spoiler que tem boys level 400, mano. Eu acho que ele tem 400 e poucos mil de vida. Mano, tá muito lag, velho. Olha isso. Eu clico pra bater. Demora dois anos pra ir, ó. Cliquei. Ah, não. Agora foi. Mano, mas tá lag, galera. Cê é louco, velho. Vamos aqui. Vamos derrotar aqui, velho. Os boys daqui tá batendo muito forte já, velho. Level 74. Vamos indo, velho. Bem que quando a gente passa de level, a gente podia ganhar uns diamantes, né? Pô, tá difícil isso aí, velho. Foi, galera. Foi, 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 foi. Tamo nos Barba Negra agora. Literalmente o... Aí, mataram tudo. Literalmente os Barba Negra tem os levels dos bosses que a gente... Ô, tem a vida dos bosses antigos que a gente enfrentar. Olha o lag, galera. Já lagou de novo, mano. Esse jogo tá muito lagado, os NPC e a movimentação, mano. Toda hora tem isso de lag. A gente não chegou nem na metade ainda, velho. Olha aquilo, tá 45% ainda, mano. Tá indo pra 50, tá indo pra 50, tá indo pra 50. Eu vou ajudar, galera. Vou ajudar. Vamos hitar tudo aqui. Que é pra gente chegar o mais rápido possível. Level 75. Eu não enxergo nada, mano. Essas vovozinhas jogam muito furacão, velho. Não dá pra ver nada. Olha isso. Mano, já vão derrotar a gente, mano. Que isso? Tem progresso? Ô, progresso não. Tem tempo que a gente pode ficar aqui. Porque, pelo amor. Derrotou já. Vai ser derrotado tudo aqui agora. Nossa, derrotou, derrotou. Derrotou também, galera. Derrotaram. Olha isso. Não conseguimos passar daqui, velho. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer o seguinte, mano. Vou pegar aqui no shopping. A gente tá apanhando demais, cara. Vou comprar aqui 120 mil gemas. Eu não sei se é uma boa, mas vamos comprar 120 mil gemas, galera. Tamo aí. 120 mil gemas agora. A gente vai vir aqui nos nossos fighters. E vamos pra a nossa queridíssima aqui, ó. Vamos deixar ela muito forte, cara. Muito forte mesmo. Olha isso. Vai subir de level pra caramba aí, gente. Eu não quero nem saber. Ela vai dar muito dano sim, velho. É isso. Basicamente, eu comprei pra isso, mano. Pra derrotar esses bosses daqui, ó. O limite até agora é 200 de gemas pro pregrade, cara. Então vai. Vai aí até level 100, galera. Ó. Eu tirei a mão, tá? Deixei no autoclick aí. A bichana tá indo, velho. Tá com quase 20 mil de vida. E ela tá aí com DPS de quase 500, mano. E tá cobrando só 200 gemas, cara. Tá barato, velho. Acho que eles meio que erraram nisso aí, né? Porque tinha que aumentar conforme a gente gastasse. Como não tá aumentando, eu não ligo, não. Vamos indo, vamos indo, galera. 600, ó. Tá bom. Calmou, calmou. Vamos ver agora aqui a nossa força, cara. Vou gastar tudo aqui. Vamos ver se a gente não dá conta agora, galera. Toma. Vai, 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 vai. Tá custando um pouquinho mais caro só. 8.2. Olha isso. Tamo muito mais forte, velho. Olha lá, galera. Meu amigo do céu, velho. Não tem chance. Olha a vida desse bicho descer, galera. Depois da gente gastar isso tudo em One Piece, cara. One Piece, não. Depois da gente gastar isso tudo no nosso Boys, velho. Olha o nosso Boys. No nosso NPC mais forte. Agora a gente dá conta, galera. Agora a gente dá conta. E olha que eu vou gastar mais, viu? Eu vou deixar o autoclique ali, galera. E vou gastar todas as gemas que a gente tem, mano. Temos 95 mil gemas ainda. Derrota aqui. Vamos derrotar, vamos derrotar. E... Foi, galera. Victória. Victor. Victor. Vitória aí, galera. Vamos ver o que a gente consegue. Razor Wind. Tá. É um corte... Complete Arena. Great Moth for... Tá, tá. Ganhou uma habilidade. Eu quero ver a cutscene, galera. Vamos ver como é que é a cutscene, ó. Kaidozão aqui brigando com a gente. Beleza. Tá, tá, tá. Nossa Senhora. Foi, foi, galera. Foi. E aí? A gente não vai dar um socão nele, não? O que a gente vai fazer? Nossa, a bica bem no... Ah, eita, pega. Ué? Foi só uma? Pô, Kaido. Tá fraco, hein, Kaido? Aí não. Ah, não teve mais. A cutscene aqui foi bem simples. É porque é a primeira partida, né? E vamos pra próxima, galera. Como eu disse, galera. Vamos gastar aí todo o resto de gema que a gente tem aqui. O pre-grade dano na nossa Grand Magale aqui, galera. Vamos tentar deixar ela aí com uns mil de vida, de dano no caso. Mas eu acho que isso a gente consegue, mano. Tá custando só duzentão, galera. Cada pre-grade, mano. Ainda bem que a gente tem muita gema. Se a gente comprar mais 150 mil, a gente vai conseguir colocar com muito mais de dano. Olha isso, galera. Novecentos? Novecentos? Mano, ela tá level 220 já, galera. Meu pai do céu. E ainda tem mais de 50 mil de gema pra gastar, galera. Ela vai ficar muito forte, cara. Muito. Eu só não coloco nos outros personagens, galera. Porque eles são muito ruins, cara. Muito ruim. Eles é muito caro. Level baixo. E eles dão menos dano do que ela. Então, não vou upar eles, não, galera. Sinto lhe informar. Ó, só pra vocês terem uma comparação aqui, ó. Se a gente upar eles, a gente ganha aqui dois levels, né? E aqui, a gente ganha... Um é dois. Não sei quanto a gente ganha, porque ali já passou, né? Mas, tipo assim, eles é muito caro, galera. Muito caro mesmo. Olha isso. 50 mil. 52 mil. Um upgrade. Um único upgrade. Ele sobe pra 2 mil pra spawnar. Não, não dá não, galera. Vou gastar. Tudo é aqui na nossa avó. Na nossa avó aqui, ó. Ela upa de level, cara. Então, vai ser tudo nela. Toda gema vai aqui pra upar ela, galera. Vamos lá. Ela tá dando aí quase 1.500 de dano, né? E creio eu que com esses 50 mil, a gente consegue deixar ela quase dando 2 mil de dano. E quero ver se a gente não vai ficar muito mais fácil pra enfrentar qualquer lugar aí a partir de agora. E vambora, galera. Vambora aí que vai ser do balacubaco, galera. Do balacubaco isso aqui, mano. Vamos acabar de gastar tudo. Olha lá, galera. Gastamos tudo praticamente. Vocês podem ver que estamos com só 3 mil de gema, né? E continuou o pre-grade custando duzentão. E a gente conseguiu passar aí, galera, dos 2 mil de damage, cara. Tamo com 2.500. Agora a gente tá muito forte. E vamos pra próxima missão, galera. Que é o que interessa aí pra nós, velho. E aqui, se eu não me engano, vocês viram lá que tem 3 boys fights, né? Quando a gente entrou no jogo apareceu lá. O que tinha novo update. Então, tem mais 2 lugares pra gente enfrentar. Já que a gente já enfrentou um, né? Bom, e o outro aqui é do outro lado, ó. É lá da ilha da Robby, que eu acabei de esquecer o nome. É... É... Como é que é o nome? É a ilha lá da Arizona, galera. Esqueci, velho. Deu branco demais, galera. Giant Tree... Three Island, tá? Isso aqui, obviamente, não é o nome, né? Beleza. Mais um foi lá em... O que parece ser a Alabasta, né? Outro aqui na... Na Arizona, que eu esqueci o nome, cara. Que é onde a Robby nasceu, não. Eu não sei. Eu não lembro agora. Mas é onde ela estudava. Ficar com a mãe e tudo mais, os velhos lá. Que o governo mundial invadiu, aí matou geral. E a Robby... Vocês entenderam, né, galera? Mas, bom. Aqui agora o level 300, galera. E vamos entrar aqui e vamos ver quais os NPCs, tá? O Soap, Nami, é... Sandy, o Luffy, o Luffy, ó. O Zoro e o Luffy, galera. O nosso queridíssimo Luffy, mano. Então, vamos tomar cuidado pra não tomar uma peia dele. Vamos lá, vamos lá, ó. Vocês podem ver aqui que a gente vai doido aqui, velho. Gastar tudo que a gente tem. Olha a velocidade que os caras estão morrendo, galera. Sem brincadeira, mano. Olha isso. Vamos spawnar aqui o máximo que der. Cara, o nosso time ficou muito forte depois de... Mano do céu. Depois disso ficou muito forte. Ainda vou dar mais um upgrade aqui. Mais um upgrade e a gente consegue colocar ela com 2.500 de dano, galera. Olha isso. Não vai dar graça, galera. Não deu graça. Não deu, não deu, não deu. Morreu. Ganhamos, galera. Mais um já foi. Vamos ver o que a gente ganha aqui. Vamos ver como é a cutscene, galera. E... Ó, ganhamos a Nami. Legal. Namizia aí pro time, galera. Vamos ver aqui agora qual é a cutscene. Será que a gente vai brigar com... É, a gente realmente vai brigar com o Luffy, galera. Olha só, olha só. Música de combatezona. Defende Kodaki. Boa, boa. Vai, Kodaki. Vai. Bota a base. Nossa, eu roubei o poder do Luffy. Que isso? Nossa senhora. A gente roubou o poder do Luffy, galera. Não, tadinho do Luffy, galera. Nossa. Massacramos o Luffy, gente. Tá. Pelo menos a gente tirou o negócio do mal dele, galera. Beleza, esse NPC aí, conversando com... Eu esqueci o nome do NPC, galera. Foi no primeiro episódio que a gente descobriu isso. Deu branco total. Agora, galera, pelo visto, é lá o lugar mais forte que tem pra gente enfrentar. O que que é isso aqui? Ah, tá. Um bocado de livro. Tá. Agora é o lugar mais forte que tem pra gente enfrentar, galera. Que é aqui na... No... Punk Hazard, cara. Onde o Akaino e o Alkidi brigaram, né, galera? Vocês podem ver que até metade é gelo, metade é magma, né? Por causa da treta deles e vambora aí, galera. Vambora, vambora. Aqui foi onde eu tomei o spoiler, galera. O boss daqui é o Akaino, tá certo? Ele tem quatrocentos e poucos mil de vida, mas pelo tanto que a gente tá, tá muito fácil. Nossa personagemzinha aqui, level 614, né, galera? Não tem como dar mole, velho. Eita, pega. Usei skill sem querer. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, galera. Vamo simbora. Oh, poxa. Gastei de novo aqui sem querer. Vamo spawnar tudo aqui. E aqui vocês podem ver que é Marine, né, ó. Tem o Kobe, aí depois tem o Fujitora, depois do Fujitora tem o Alkiji, depois do Alkiji o Kizaru e depois do Kizaru o Kainai. Que no caso é pra ser o Akaino, né, no caso. Vamo lá, galera. Tá fácil, mano. Gastamos Robux aqui, cara. Ficou muito easy. Mas o intuito aqui é só a gente ver a atualização mesmo, ó. Vambora, vambora. Tá? Vamo derrotar aqui. Galera, foi de vala aqui já. Tipo, acabou. Simples, tipo, muito simples, tá certo? Muito simples mesmo. E derrotando, não derrotou, que tá 95% de vida ainda. E vai, gente. Derrota esse bicho. Aê, galera. Derrotou. Vamo ver o que a gente ganhou. Eu queria ganhar personagem. Eu vou ser sincero. Eu queria o Kizaru, galera. Não sei se ele é muito bom aqui. Mas pegamos, é, o Spisora. Spisora. Legal, legal, legal. Pegamos o Spisora, galera, pro nosso time. Eu vou equipar ele, obviamente. É um personagem muito da hora. Vou equipar também a Nami, cara. É tudo de One Piece, ó. E olha só quem chegou, galera. O Akairu. Corre, corre. Corre do Meteoro, família. Eita, pega. Deixa eu ver. Cadê? Homem, galera. Meu pai do céu. O cara tá bravo, viu? Nossa. Pega. Defende. Eita, pega. Eita. Esquiva. Boa, Kodak. Nossa, esquivou. Vai, Kodak. Nossa, passou quase no chapéuzinho de Star Cold, galera. Esse Akairu ia se ver comigo se ele rasgasse o nosso chapéu de Star Cold. Mano, esse daqui tá difícil. Nossa senhora. Levanta, Kodak. Vai pra cima. Boa. Vai. Nossa, essa briga aqui foi louca, hein, galera. Acho que é a mais difícil até agora da gente. Desviou. Nossa, sequência. Pegou. Nossa. Desvia, cara. Pegou. Nossa, já foi. Quebrou. Quebrou 30 paredes, galera. Meu amigo. Nossa, bateu na gente ainda. O que que tá acontecendo, mano? Caraca, o Akairu tá muito forte, galera. Nossa. Seguramos. Já foi, já foi, já. Que isso? O que que a gente fez? Easy. Achei fácil. Faz a pose. Faz a pose. Caraca, essa briga aqui foi doida, hein, galera. Ó. Quebrou até o braço do homem. Olha lá. É ver a planta, galera. A planta do coisa. O outro. Ah, tá. A gente tá quente, ele falou. É, obviamente, né? A gente acabou de lutar com outro cara de magma. Claro que a gente ia tá quente. Tá. O bagulho foi embora. Foi embora. E aí? Agora não tem mais, né? Tem cutscene ainda? Não. Acabou. Eu pensei que a menina ia aparecer. Porque... É, ó. Eu ia falar que ela ia... Pensei que ela ia aparecer porque ela apareceu na última cutscene. E ela realmente vai aparecer, galera. Porque ela aparece na última cutscene do coisa. Vixe, Maria. Deu ruim, galera. O que ela quer, será? Nossa Senhora. Desviamos. Não. Ela desviou da gente. Tá. Ela tá tentando possuir a gente, galera. Stop X now. Pare com isso agora, Kodak. E aí, F. Desviamos. Nossa, o que vai acontecer? Teletransportou pra trás. Vixe, Maria. Quebrou a gente em dois, galera. Ah, mate, no to like it. Eu não gosto. Eu não quero fazer isso. But, friend. Save us. Hip Kodak. Nossa Senhora. A gente chegou... O cara lá salvou a gente, galera. O cara salvou a gente. Valeu, cara. Mas, bom, gente. Eu acho que esse foi o fim, né? Do coisa aqui, ó. Vamos ver aqui como é que a gente tá os nossos personagens, galera. Vou desequipar essa tia aqui. E o Goku também, galera. E vamos ver aqui, ó. Ó. 141 de DPS, galera. Meu pai do céu. Mas só que, olha o preço desse bicho, velho. 110k? Não dá, não. Mas vai ter hora que a gente vai ter que usar eles, galera. Esses personagens aqui, ó. Vocês podem ver que eles level 1 já tá vindo mais forte do que os outros que são o level mais alto, mano. Olha isso. Muito forte, cara. Que... Isso é louco. É, galera. Vai chegar a hora que a gente vai ter que trocar o nosso personagem lá. Porque uma hora ou outra os personagens de não Robux vão ficar muito fortes. Assim, vão alcançar. Só se eles deram o buff no personagem de Robux pra ficar ali no parelho, né. Que eu acho que é o certo pra se fazer, né. Porque uma hora ou outra, ou não. Pode ser que, tipo, ah, o de Robux seja o inicial pra você ficar forte o mais rápido possível. Mas depois você tem que trocar pro que tá no jogo e pra todo mundo ser igual, tá ligado? Mas, bom, galera. Por enquanto é isso aí, mano. Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. Passa na maior loja do Robux. E tchau.